No ar, radar, radar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. No nosso estúdio, o vereador Edmilson Souza do PT. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui de conversar. O nosso ouvinte e telespectador, o Neto Bobino, já roubou a minha primeira pergunta. Eu quero saber, o senhor, como esse secretário de cultura, como é que está avaliando a atual gestão na pasta? Na verdade, a secretaria de cultura, ela deixou de existir. Ela virou sub, né? Ela virou sub, e na verdade, conceitualmente até, do ponto de vista linguístico, o sub é sempre de algo que existe. Eu nunca vi sub de algo que não existe. Então você tem o secretário de cultura e o subsecretário de cultura. O Arulhos desinovou criando uma sub do que não existe. Então eu avalio de forma, gosto muito do Adalmir, acho o Adalmir ter se esforçado, mas infelizmente eu acho que o governo avaliou mal. Por exemplo, nós temos uma secretaria de obras e de serviços públicos, que tem muita afinidade, poderiam ser uma só. E estranhamente ficaram separadas. E fisicamente estão juntas. E fisicamente agora estão juntas com dois comandos. Eu até brinco, porque eu já fiz algumas visitas lá, Pedro. Tem uma linha imaginária num corredor lá onde, por um lado manda uma secretária, por outro manda o outro secretário. Então eu acho que a secretaria de cultura já está fazendo falta, a gente já percebe que está fazendo falta. E eu avalio que ainda há tempo do governo rever a sua posição e pensar que o Adalmir precisa ter uma política cultural. O senhor seria a favor, então, se o prefeito Gutt tentasse restabelecer a secretaria? Totalmente, contaria com o meu apoio imediatamente. Eu acho que seria uma atitude, inclusive, de humildade do prefeito, de reconhecer que as coisas não estão andando como deveriam. O que a cidade perde com essa subsecretaria? Sem ter uma secretaria específica. Perde questão financeira, perde questão do próprio polo cultural. Perde empoderamento, perde iniciativa. Porque eu fui secretário durante muito tempo e eu tive vários secretários adjuntos. Quem define o ordenador de despesa, quem define as políticas é o secretário. Então, ou seja, essa situação de que, não, aqui nós vamos tocar juntos, somos uma equipe, é bonito, na hora do discurso, toma posse. Depois que toma posse, quem tem a caneta na mão acaba definindo os rumos. E lá é uma secretaria, como outra qualquer, que tem um secretário, que está, e deve até estar mesmo, mais preocupado com as questões da educação, até porque a educação é muito grande. Você toma um tempo danado para resolver os problemas da rede, do projeto pedagógico, da estrutura, da merenda, imagina tudo isso. Qual o tempo que lhe sobra para você pensar um pouquinho sobre cultura? Muito pouco. E não só isso, né, Pedro, e vereador, a questão tem um ordenamento também financeiro da educação que é muito específico. Você acha que lá na frente pode ter algum problema com a questão, por exemplo, do Tribunal de Contas? Eu acho que terá, porque como é que você separa, por exemplo, numa portaria unificada, num prédio que é da Secretaria de Educação, onde todos os gastos de água, de luz, de energia, são feitos via o recurso carimbado da educação? Como é que você controla a luz que a cultura está usando, a luz que o esporte está usando para poder separar disso? Como é que você consegue controlar a frota que usa toda a estrutura da secretaria? Como é que você consegue separar o que está sendo usado no ensino fundamental, que é o objeto do fundo, da destinação de recursos, das outras atividades? Então, eu acho que é problemas à vista. Bom, vamos falar de um assunto político que está em evidência, vereador Edmilson Souza, o secretário Gilvan Passos, de Segurança, que é vereador, seu colega, parece que ele deu uma entrevista, foi infeliz ou mal interpretado, e repercute muito. Qual a sua opinião sobre o fato? Olha, primeiro dizer que o conteúdo da fala é um conteúdo preocupante. Eu também considero que o vereador Gilvan errou, mas eu não acho que aquilo seja o comportamento, convivi com ele na Câmara, eu nunca vi nenhum tipo de comportamento dele do ponto de vista de preconceito contra nordestinos, eu que sou filho de nordestinos também, mas eu acho que ali existe um erro. Primeiro, que hoje na sociedade existe uma forma, principalmente com as redes sociais, das pessoas saírem falando cada barbaridade sem pensar, sem imaginar, e depois a pessoa falar, eu acho que é isso mesmo, ou eu fui mal interpretado. A frase como um todo é uma frase preocupante. Ali não tem interpretação, não tem duas, não tem três. A interpretação que se diz é associar a violência às ocupações, ao adensamento, e a violência a uma parcela grande da formação de guarumas, que são os nordestinos que vieram para cá. E até a questão do forró que cita lá, que é a parte cultural, eu acho que o contexto da fala foi muito infeliz, muito infeliz mesmo. Porém, eu gostaria de ressaltar que isso é um dos efeitos quando você não tem um planejamento da prefeitura. Quando o novo governo resolveu extinguir secretarias, como o caso da cultura e como o caso da comunicação, é diminuir este importante instrumento, que é o instrumento de falar com o povo da cidade de Guarulhos. Então, quando você não tem uma secretaria, a secretaria deixou de ser secretaria para ser um departamento. Esse departamento hoje está mais preocupado com a imagem do prefeito e o prefeito que tanto fala em equipe. Então, o restante da equipe, cada um que se cuida de uma forma. Então, ali é nítido que o secretário Gilvan, o vereador Gilvan, ele emitiu uma opinião sem ter a devida retaguarda de uma assessoria de imprensa, que é papel de quem? É papel de uma secretaria. Um departamento por si só não consegue dar conta desse monte de secretaria e assuntos mais diversos. Então, eu acho que, primeiro, a ausência da secretaria de comunicação, a ausência de uma política de comunicação para a cidade, de diálogo com a cidade, que passa pelos jornais impressos da cidade, que passa pelos programas como o de vocês aqui, que passa pela relação com as grandes redes e com os grandes meios de comunicação de São Paulo. E isso está, na minha opinião, num segundo plano. E um segundo plano perigoso porque você acaba expondo a cidade. Você vê o comentário negativo que não está circulando em São Iguarulhos. Está circulando nacionalmente as pessoas comentando essa frase, esse posicionamento. Com certeza, se o secretário tivesse o auxílio de um profissional, de um profissional da imprensa, de uma assessoria de imprensa, ele não teria colocado as palavras do jeito que colocou. Bom, chega, pode falar. Olha, não, só com relação a essa questão da comunicação, nós temos falado aqui há um bom tempo, já que a Prefeitura está pecando e muito nessa questão da comunicação. Um exemplo bem rápido e prático aqui com relação a festa de bom sucesso. Uma das festas mais tradicionais do país e quem fica sabendo é de boca a boca. Você não vê nada da Prefeitura na mídia da cidade chamando para esse evento tão importante. E tão cultural, né? É. Chama a atenção dessa falha aí. Bom, chegando a pergunta aqui, o vereador Edmilson Gilson, de São Rafael, como funcionará o projeto de horta comunitária? O senhor tem informações? Tem, na verdade, um projeto de minha iniciativa, destinando áreas ociosas no município e áreas, muitas vezes, que se tornam depósito de lixo, de entulho, de material que as pessoas vão deixando, que a própria comunidade se organize, como é o caso do São Rafael. Nós temos uma grande área lá, uma área que estava, inclusive, ocupada e foi retirada porque é uma propriedade de uma companhia paralela à EDP Bandeirantes e onde ali a gente vai iniciar um projeto piloto de horta comunitária, onde vai, primeiro, fazer educação ambiental com as crianças, envolver os mais idosos que tinham essa prática das cidades de origem que vieram, gerar renda e o próprio consumo das pessoas. Então, nós já tivemos dois encontros, duas reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente e eu considero que seja um projeto importante essa questão de hortas comunitárias. Em São Paulo, inclusive, se você verificar, em alguns canteiros, pequenos espaços, a população acaba cultivando alguma coisa ali, como forma educativa. A Sueli Odani contesta a sua observação sobre a Secretaria de Cultura, dizendo que as despesas da educação são divididas em departamentos. É, sempre foi dividido em departamento, não é nenhuma novidade. Agora, ela precisa explicar exatamente como é que faz, por exemplo, com frota. Tem a frota de carro separada da educação, a gasolina que entra no tanque da educação vai para qual ponto? E o mesmo carro é utilizado pelos servidores das outras secretarias, seja esporte e seja cultura? O prédio, por exemplo, foi construído com recursos exclusivos da educação, hoje é utilizado por outras secretarias, o Tribunal de Contas vai autorizar que isso seja contado com esse gasto que já foi feito? O Adamastor, que é um centro essencialmente de educação e de cultura e das suas interfaces, funciona hoje com duas secretarias que não têm nada a ver nem com educação nem com cultura. Como é que o Tribunal de Contas vê isso? Talvez o Tribunal vai ter a oportunidade de perguntar a ela e ela responder melhor. Falando nisso, vereador Edmilson, um questionamento sobre o senhor quando era secretário e aquele polêmico convênio com o Falcões Mato Clube e o ginásio Fioravante e Ervolino. O que o senhor tem a dizer a respeito? Na verdade, ali não existe a polêmica toda que se criaram. Primeiro, o Fioravante e Ervolino estavam totalmente abandonados, com moradores de rua, com tráfico de drogas lá dentro. O Falcões Mato Clube, na época da antiga diretoria dos Falcões, topou ir para lá, reformar todo o espaço, gastaram mais de meio milhão de reais lá. Eles conseguiram AVCB, coisa que nenhum prédio da prefeitura tinha. Eles tinham AVCB lá. Eles colocaram todas, são 12 portas de emergência, hidrante, capacidade para 40 mil litros de água, criaram uma cisterna para resolver o problema de alagamento do prédio, pintaram, reformaram, tomaram conta. Tudo, iluminação, aquilo estava totalmente destruído. E eles passaram a funcionar vários eventos, não eram só os eventos do Motoclube que aconteciam lá, quantas igrejas da cidade realizaram seus eventos lá no período que eles ficaram. Quantas atividades da própria Secretaria de Cultura e de outras secretarias aconteceram lá. Então são diversos. Esse prédio foi devolvido porque assumiu uma nova diretoria do Motoclube, que entendeu por bem devolver, porque o custo de manutenção daquilo é muito alto, e o desgaste que era muito grande, porque estava todo mundo reclamando que lá deveriam ser atividades do município, atividades esportivas e tal, que tem até razão em quem falava isso. Porém, o que aconteceu? Eles devolveram. Passe hoje no Fioravante. O prefeito esteve lá num mutirão de reforma. Não tinha reforma para fazer, o que tinha lá para fazer era limpeza. Até hoje, nenhuma atividade esportiva foi desenvolvida lá. Ele continua no mesmo estado de abandono que antes nos faltou. Mas dizem que foi devolvido no final da gestão anterior e estava detonado. De forma nenhuma. A municipalidade, os órgãos de controle do município, tem fotos, imagens, filmagem e o termo de recebimento do imóvel. Toda a parte elétrica funcionando. Todo o imóvel com louça em todos os vestiários. Tudo inteiro. O que aconteceu foi o seguinte. A nova gestão, quando assumiu, deixou aquilo andar, sem nenhum tipo de segurança. O prédio foi devolvido, mas não se colocou ninguém lá para tomar conta. E isso entrou em uma nova fase de pessoas invadirem lá, de pessoas fazerem coisas que não deveriam ser feitas. Então o senhor afirma que essa degradação aconteceu no atual governo? Eu afirmo não. Eu afirmo e tenho certeza, absoluta certeza. Absoluta certeza, até porque em dezembro, antes do fechamento da antiga gestão, foi orientado por diversas pessoas para não ter esse problema de registrar como é que estava a situação do imóvel. Essas imagens estão em processo administrativo, no momento da devolução das chaves e posterior à devolução das chaves. Vereador, o senhor é professor licenciado, se eu não me engano, e hoje sai uma notícia agora cedo na Rede Globo Televisão que preocupa com relação à questão das creches conveniadas. Cerca de 10 mil crianças não voltaram às aulas ainda por questão de documentação. Como o senhor percebe isso? Como o senhor vê essa situação que é preocupante? Na verdade, quando o senhor optou, nessa nova gestão, por fazer um modelo e dizer olha, nós vamos abrir vagas através de um processo de escolha das entidades e das instituições houve um desconhecimento, na minha opinião, da realidade de como funciona a rede. Nós tínhamos muitas instituições que já estavam nesse processo de conveniamento que tiveram essa dúvida se continuaria ou não, foram para um novo processo. Nesse novo processo, quando a pessoa se inscreve, o mais natural, o normal é que você já exija toda a documentação e não no momento de você firmar. Firmar, você pode renovar. Como é qualquer licitação? A empresa não pode participar de uma licitação, ganhar e depois você descobrir que a empresa que loca veículos, ela não tem os veículos. Descobrir depois. Então, que já aconteceu, inclusive. Então, ou seja... É um mero detalhe. É um mero detalhe. Isso aí a gente resolve depois. Então, ou seja, no caso da educação, no caso das creches, é a mesma coisa. Eu acho que tem que voltar ao investimento na construção de creches, até porque no ritmo que vai, as despesas da educação não vai se conseguir executar os 25% da educação. Você acha que não? Não executa. É uma preocupação. Não executará, por uma razão pura e simples. Não vai ser? Não, tem um dado aí que é técnico. Quando no começo do ano se cancelou os empenhos, todos os empenhos em janeiro foram cancelados. Todos. Então, ou seja, esses empenhos iriam contar neste valor dos 25% da educação. Quando você cancela, você tem que começar de novo e dizer onde você vai gastar. Então, uma parte da direção, da nova gestão, diz que nós não vamos pagar nada do que está para trás, nós só vamos fazer para frente. É diferente você pinçar alguns contratos e falar, esses contratos eu tenho dúvida, esses eu quero estudar, o restante nós vamos tocando. O que acontece hoje? Na verdade, nós já estamos no mês, praticamente no mês de agosto, mês 8, faltando 4 meses. É muito difícil que a execução aconteça de forma normal. O que é a forma normal? Planejada. Nós temos diversas obras, que são obras que estão no estágio de fase final. Vou dar um exemplo, eu tive no residencial comercial industrial Carmela, fica na região de bom sucesso. Depois do Carmela, é um loteamento novo. Lá tem uma escola que todos os finais de semana, a meninada está sumindo literalmente em cima do telhado para empinar pipa, essa coisa toda. A escola está toda detonada. Por quê? Porque, na verdade, faltava 20% para entregar a obra. E com mais tempo que vai passando, é uma obra que a população ali precisa e não foi entregue. Isso nós já alertamos, inclusive, o próprio prefeito da necessidade de terminar aquela obra. Se não terminar aquela obra, se não terminar o céu do Itapejica, se não terminar o céu do Continental, se não terminar o céu do bom sucesso, como é que vai gastar 25% cortando tudo como a secretaria está fazendo? O contrato emergencial seria o caso? Não, não. O contrato emergencial, eu acho que ele deve ser uma exceção. Então, no caso da secretaria, uma coisa é quando você tem um mês de governo. Aí depois você fala, você tem apenas dois meses, eu tenho apenas três meses, quatro meses. Em quatro meses, você consegue fazer uma licitação atendendo todos os requisitos. Nós já estamos indo para oito meses. Então, daqui a pouco, eu acho que a gente vai chegar no último ano do governo e vai dizer, a gente está aqui apenas há três anos e meio. Então, o senhor acha que não vai cumprir os 25%? Eu acho que é muito difícil cumprir os 25%. Vamos falar da Câmara Municipal, vereador. É uma situação, no mínimo, inusitada. O vereador Lamé assumiu uma secretaria, assuntos difusos, mas ele insiste em continuar sendo o segundo vice-presidente. Qual a sua opinião? Minha opinião é que eu acho que o vereador Lamé deveria já, no momento que foi publicada a sua portaria como secretário, ter renunciado à vaga. Não tem sentido nenhum você ter alguém que está no executivo exercendo o papel de vice-presidente da Câmara como se fosse uma reserva. Se não der certo lá, eu volto. Sabe aquela coisa, eu arrumei um emprego nas minhas férias? Tirei férias e arrumei outro emprego. Então, se não der certo, eu volto para cá. Então, seria a mesma coisa de que o presidente da Câmara, por exemplo, fosse convidado para assumir um cargo no governo e ele fosse para lá e falar, olha, guarda a minha vaga aí que um dia eu estou voltando. O regimento inteiro não prevê uma situação como essa? O regimento, ele é omisso. Diversos vereadores fizeram uma alteração do regimento, que já está agora para ser votada no início do segundo semestre, onde deixa claro que, no caso de assumir cargo no executivo, deverá ser formalizada a renúncia. Mas deve ser retroativo? Oi? Será retroativo no caso? Aí não, não vai. Mas, no bom senso, o presidente Souturno deveria dar uma canetada e determinar? Olha, se eu estivesse na postura do presidente, a caneta já tinha funcionado faz tempo. Tá certo. O que o senhor achou, só para finalizar, da contratação do renomado jornalista Armando Henning para diretor da Telecâmara? Eu acho que agrega valor. Eu acho que a cidade precisa apostar também. Não que eu tenha nada contra o Geraldo Júnior, que foi o diretor até lá, muito pelo contrário, deu uma outra dinâmica, conseguiu dialogar bem com os vereadores, com os funcionários da casa e tal. Gosto, no geral, é meio amigo pessoal, mas eu acho que o irmão traz e agrega valor para a casa e não tenho dúvidas que eu acho que vai ser um novo momento. Agora eu espero que o Legislativo esteja à altura do potencial do jornalista. Porque às vezes você contrata um bom técnico de futebol e quando você chega lá, você vê os 34 jogadores e você fala, onde é que eu vim parar? Mas eu acho que isso tudo vai acontecer e imagino que nós vamos estar à altura do que é o irmão Henning. Obrigado, heredador Edmilson Souza, pela participação. Só rapidinho, Pedro, tem um ouvinte seu de carteirinha, de vocês e tal, que é o Emerson, lá do Jardim Adriano, ele sempre me pede para falar da iluminação lá. A Rua Vicente Trois, Antônio de Magalhães Fius e a todas do entorno do Emerson, eu estou aqui também registrando mais uma vez para o prefeito e para o órgão competente fazer a iluminação lá no bairro, que é importante para você. Obrigado, Emerson, pela audiência. Produção, dois minutos e voltaremos. Obrigado, meu Deus.